O que é que não me enviço? Não fui eu! Eu nem vi jogo nenhum! Claro que aqui estão todos os tal diretos do Sport Estão a falar que todos bem-vindos! Quem encosta a gostaria que tivesse ganho? Quem encosta a gostaria que tivesse ganho? Estão a usar a miseria do Sport Não é pressa! O que é pressa é que as duas meninas se tivessem voltado bem e tivessem jogado bem porque o que é pressa é o espetáculo e não é quem caiu aqui ou o problema aqui é empatar com o parabéns os todos! É maravilhoso! E assim é que é o espetáculo! É que todos aceitarem o resultado do jogo! Do jogo! E pronto! Agora... Oh Tempo, já que tens estado tão... Já tens o microfone ligado? Som! Ah ok! É e se empolgou a ser uma edição que o microfone tava somando igual está trabalhando só! Pronto! Então, vais aqui nesse bar que voa e vais tentar tomar um música em cunho! Tá desconto? Tá desconto? Tá desconto que vai dar uma música em cunho? Não vai ser chamada de vez! O público maravilhoso! Manda maravilhoso! O público Não é para engaixar, mas um público em pé de louco. Além disso, gente bonita, gente bonita, não monte e não sofre, a gente aqui vem do outro lado lá. Há pessoas bem loucas lá. Gente muito, muito bonita. Estou gostando muito. Então eu e o Téo vou cantar uma música que eu gravei sozinho, deste meu, e que vamos cantá-la. Aliás, não temos feito. Tenho as pessoas, os museus, os cantinhos e essas coisas todas. Vamos também fazer aqui a vossa realização de música paramântica, de música em que fala de vida, de música que eu gravei há alguns anos, e que eu tenho a oportunidade para que o Téo também pudesse, por o lado de mim, cantar este vídeo. Amém? Vamos ouvi-la. Sustar a palma. Se não deixar, nem doinho, nem doidão, se tiverem, qualquer uma cadeira, um chapado, alguma doça, um chapéu de suco ao sol, qualquer coisa que irem cá pra cima, para eles não é uma. Portanto, vamos os dois cantar toda manhã. Portanto, vamos lá. Se tiverem uma alça. Por que é, que eu tenha brindado você? Se tiverem uma alça. Se tiverem uma alça. A CIDADE NO BRASIL 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 à O que é que faz isso? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? É o que é que fazes esta noite? Viva Gramontas! Viva Gramontas! Viva em Portugal! Comigo, comigo, comigo. Agora, os nossos pés só sejam nessa, que eu quero da vossa ser uma música. Eu tenho a missão de mulheres. Calma. Eu estava brincando, eu já estava fazendo álcool. Não, eu estou das minhas de vida, eu não pego nada, eu não pego nada. Eu não pego nada. Eu não janto. Algo ouço assim e assim. Não pego água. Não, não saio do palco. Não pego nada. Não pego nada. Nem é capaz agora. Não é capaz. Mas não é que vocês merecem, eu não acho que eu quero contar o que merecem, vejo que eu tenho aqui ao vivo, para todos, neste ano das populações de 100 anos, das aparições dos Vossos Senhores, dos Caminhos, do São Paulo e do Pai, do Rio Sul de Volta, mas no espelho do tempo, será que eu não vou? Portanto, vamos ser um dado de dúvidas, mas bem alto, não se assina, tá bem? Vamos ao monarquizar todos os reuniões de todos os Estados Unidos, através da mensagem da nossa semana. E aí Um canto de bom voado na paz despedida, porque as sorrisas e a dor me faz soltar. Que as velhas do meu perigo Meus trechos podem pisar Mesmo o ferido nos pinhos E a jantação Se me ficava na água no ferido Mãe, que as velhas do meu perigo E a jantação Se me ficava na água no ferido Se me ficava na água no ferido Se me ficava na água no ferido E a jantação Se me ficava na água no ferido E a jantação Se me ficava na água no ferido Amém. 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 O nosso brasileiro é a cartória para baixo. Deixe-me estar aqui e eu vou também falar com vocês. Deixe-me só fazer aqui uma coisa na capela com os nossos irmãos. Podem estar aqui. Nossa Senhora, que me deve a mãe, do meu coração da minha vida, do meu destino. Mais uma. Nossa Senhora, que me deve a mãe, do meu coração da minha vida, do meu coração. Obrigado. Obrigado.